Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Eu sou o Dina Santos, muito prazer e no vídeo de hoje eu vou trazer informações sobre o aplicativo Goiri, ou será Black Jovem? Bom, bora conferir esse anúncio desse aplicativo e vamos depois começar mais um pouquinho e tirar algumas conclusões. É um 130k. Como você pode conseguir um emprego tão bom? Basta baixar o aplicativo Goiri no Google. Basta baixar o aplicativo Goiri no Google. Basta baixar o aplicativo Goiri no Google. Bom pessoal, como você pode ver, eu apresentei dois anúncios. E os dois anúncios são interligados. Só que um, na verdade, está divulgando exatamente o Goiri. Só que o outro, ele teve uma divergência ali no final, que provavelmente você percebeu. Ele fala o tempo todo do aplicativo Black Jovem, mas no final também ele está anunciando o Goiri. Então eu vou agora mostrar pra você a conversa que eu tive com o Goiri, na verdade com a pessoa pelo WhatsApp, que é representante desse aplicativo aí. E te mostrar que basicamente é a mesma coisa, é a mesma proposta do aplicativo Goiri. Então assim, bom, na minha opinião isso aí é um tipo de pirâmide, né? Vou deixar aqui as informações sobre a conversa que eu tive via WhatsApp. Vamos lá, estou aqui na Goiri, tá? Esse é o aplicativo, é a tela inicial, tá? E única do aplicativo. E o que que tem aqui? Logo de cara já tem a primeira opção, tá? Que é pra você se candidatar a tempo parcial, trabalhar em casa pela Amazon, tá? E a receita é de 750 por semana, certo? Além de trabalho home office, também tem trabalho presencial, tá? Como ganhar sendo motorista de ônibus urbano. É a mesma interface da Black Jovem, esse aplicativo. Eu cliquei nessa opção aqui, então vou mostrar aqui pra vocês, certo? Via WhatsApp. E eu vou mostrar aqui a conversa que eu tive com eles via WhatsApp. Então primeiro eu vou voltar lá no início da conversa, tá? Bom dia, sou recepcionista da equipe internacional da Amazon. Você está aqui para se inscrever online para ganhar dinheiro por meio período, tá? Essa é a proposta inicial. Eu printei aqui, aí pediu pra mim passar alguns dados, eu passei os dados. E aí logo aqui abaixo ela me mandou a informação que eu tinha aqui. Agora vou ajudá-la a aplicar para a ordem de tarefas do sistema. Então aqui é um sistema de pirâmide. Tem o VIP 1, deposite 20 reais, ganhe 20 reais e retire 40 reais. VIP 2, deposite 50 reais, ganhe 25 reais, retire 75 reais. VIP 3, deposite 100 reais, ganhe 30 reais, tá? Então aqui é um tipo de pirâmide, tá? É igualzinho o aplicativo Black Jovem. E aqui eu até coloquei aqui, quando ela me passou a informação, né? Que eu tinha que recarregar o valor de 20 reais. E aí eu coloquei, certo? O trabalho é pirâmide de investimento. E eu preciso investir e aguardar os saques até a pirâmide cair. E aí a maioria das pessoas perderem dinheiro. Porque é exatamente isso que acontece com esse aplicativo, tá gente? Não existe fórmula mágica. Algumas pessoas até relatam que conseguem ganhar dinheiro. Mas para uns ganhar, a maioria tem que perder. E perder muito dinheiro. Então não se iluda, tá? Esse Goiri é o mesmo sistema da Black Jovem. E eu não vou ficar trazendo muita informação mais detalhada aqui da conversa. Só trouxe na início e final. Porque é exatamente isso, gente. É um tipo de golpe. É um tipo de pirâmide. E você vai perder seu tempo se investir o seu dinheiro aqui. Certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificação. E compartilha esse vídeo para um amigo que você sabe que gosta desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui. E eu fui! E ativa o sininho de notificação.